Eu fui criada naquela família, no Cambuci, né? Família italiana que, imagina, trabalhar em rádio, porque não existia televisão, trabalhar em rádio era prostituta. Exatamente. Então, e eu sempre, desde os oito anos de idade, que eu sonhava em ser artista, eu queria muito ser artista. Mas aí a minha mãe nem pensar. Aí eu aprendi corte e costura, cordado, fui diplomada, datilografia, aprendi pintura. Com 19 anos, meu pai era militar, mas era mais aberto, né? Com 19 anos, eu falei, ah, não, eu vou ser artista. Aí eu falei, eu soube que tinha, estavam fazendo teste na Rádio Excélsior, convidei uma amiga, fomos lá, aí fiz o teste, eu fui aprovada e ela não foi. Aí eu comecei a fazer. A rádio, minha mãe ficou doente seis meses. De desgosto. De desgosto. Minha filha está na rádio. Família inteira, é agora, ela se perdeu, né? Então, foi, mas... Foi fundo. Foi, foi fundo.